Muito obrigada, Sra. Presidente. Doutor Pedro Camacho, agradeço-lhe a sua vinda cá, desejo-lhe um bom ano. Eu queria só dizer ao Sr. Deputado Pedro Grimpão que estamos de acordo numa coisa essencial. A LUSA é importantíssima, às vezes não lhe prestamos a devida atenção, mas eu acho que se nós todos fizéssemos um exercício que é a LUSA durante dois, três dias não trabalhar, não funcionar, os sites dos jornais nacionais provavelmente não funcionariam. Portanto, é esta a importância que nós temos que atribuir à LUSA. Portanto, é um papel muito importante. E há pouco, gostei muito de ouvir o doutor Pedro Camacho referenciar todos os projetos e no fundo uma visão de futuro que podemos discutir, mas é uma visão de futuro que se quer para a LUSA. Eu fiquei apenas com uma dúvida em relação a isso. Eu percebo essa visão. Estamos a partir do pressuposto de que a doutora Mafalda Avelar tenha o perfil para fazer uma série de projetos que pretendo ver elaborados. Eu confesso-lhe que do currículo que vi não consegui perceber como é que eu passo de uma relação à outra. Eu gostava que me explicasse, provavelmente eu desconhecerei o currículo minucioso da doutora Mafalda Avelar, mas confesso que não percebi muito bem como é que passamos de uma coisa para a outra. E aí sim, pareceu-me que era essa uma das questões importantes que o Conselho de Redação referia e que me parece que ainda estão em cima da mesa, porque confesso que ainda não estou esclarecida sobre o perfil indicado e o plano de visão que há pouco nos referia. Por outro lado, eu também tenho que dizer que a Lusa pode fazer uma série de outras coisas, mas essencialmente faz recolha, tratamento de informação e eu não conheço ninguém ou nenhuma estrutura que consiga fazer isso sem jornalistas, como é óbvio. E de facto a precariedade na Lusa tem-se vindo a acentuar ao longo do tempo. Nós estamos com bastante menos jornalistas devido às restrições que foram colocadas ao longo deste tempo e por opções também, não acredito eu, e nas reuniões que tivemos aqui com o Conselho de Redação, Comissão de Trabalhadores, durante este ano, foram-nos sempre referenciados alguns problemas em relação ao material obsoleto, ao facto dos jornalistas não terem aumento de salários há algum tempo, há um tempo considerável. E portanto, a dado momento, confesso que nos fez alguma confusão, que a primeira medida conhecida fosse contratar uma pessoa de fora. quando inclusivamente a doutora Teresa Marcos, já quando foi doutora Fernando Paulo Abrito, disse que agora vamos ter que ter a prata da casa, porque é o que faz sentido, não é? Perante as restrições orçamentais. Eu tenho sempre pouco tempo e começo a extravasar, vou-lhe só deixar uma provocação. Tanto quanto eu sei, a Lusa tem tido, ao longo dos últimos anos, três pessoas na direcção de informação. Houve uma anterior direcção que teve um quarto elemento apenas cerca de dois, três meses. Esta tem tido quatro, neste período de crise, não é? Portanto, neste período de austeridade que a Lusa passou, foi conhecido por nós todos. E tanto quanto eu fui informada, foi atribuída a uma jornalista recentemente, a tarefa da formação que estava atribuída inclusivamente a um subdirector. Que perde, assim, uma área importante de trabalho. E eu pergunto, e esta é a provocação, são mesmo precisos os quatro diretores de informação quando a Lusa é dito por várias pessoas, inclusive a claderação, tem a falta de retratores. Muito obrigada.